Fala, galera! Em 1977, uma família britânica viu sua vida mudar para pior, no momento em que sua casa se transformou no epicentro de muitas ocorrências sobrenaturais. Objetos voavam, pegavam fogo, ouviam-se barulhos misteriosos, e como se não bastasse, a filha caçula do casal começou a entrar em transe e falar com uma voz demoníaca. Segundo consta, esse é um dos casos de paranormalidade mais bem documentados de todos os tempos, retratado no filme Invocação do Mal 2. Mas o que é exagero e o que é verdade nessa história? Vamos descobrir. Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. A expressão, o termo baseado, nunca fez tanto sentido, nunca foi tão bem utilizado em uma adaptação cinematográfica, quanto em Invocação do Mal 2, The Conjuring 2. Os roteiristas do filme, incluso aí o diretor James Wan, pegaram uma história verdadeira, batizada pela imprensa como o Poltergeist de Enfield, e usaram ela como ponto de partida para ampliar o Conjuring Verse, o universo de Invocação do Mal. O longa apresenta uma série de situações, elementos e personagens que são pura ficção. Em agosto de 1977, a família Hudson vivenciou várias experiências sobrenaturais em sua casa no distrito de Enfield, em Londres, na Inglaterra. As atividades começaram com os móveis chacoalhando, as camas das crianças tremiam, trepidavam, cômodas se moviam sozinhas, além de vozes e ruídos que eram escutados nos lugares mais improváveis. Numa dessas ocasiões, a mãe dos meninos, uma senhora divorciada chamada Peg Hudson, chamou a polícia, que veio para investigar, para vasculhar o imóvel em busca de um possível invasor. Durante o atendimento dessa ocorrência, dois agentes da lei testemunharam uma cadeira se movendo sozinha. Vizinhos também ouviram e viram coisas estranhas acontecer naquele local. A partir daí, a casa dos Hudson virou palco para um grande circo midiático. Jornalistas e repórteres de vários veículos de várias partes do mundo vieram visitar o lugar. Alguns deles, inclusive, testemunharam e registraram acontecimentos bem bizarros. Tem uma foto famosa sobre esse caso, que circula na web, que mostra a Janet, a filha caçula, levitando. Olha, eu não sou cético, vocês sabem. Já deixei isso claro no vídeo sobre a casa das almas perdidas. Para mim, essa foto diz nada. Essa fotografia significa nada. Parece que a menina está brincando de pular na cama. Mas, enfim, foi a divulgação dessa bendita imagem que fez com que a Society for Physical Research, uma renomada organização britânica que investiga fenômenos paranormais, enviasse alguns de seus membros, liderados pelo Maurice Gross, para conferir essa história de perto. Instalado na casa dos Hudson's, o Gross, juntamente com uma equipe da BBC, o famoso canal inglês, passaram por várias experiências sinistras e chegaram até a entrar em contato com supostos espíritos que estavam atormentando a família. Algumas dessas ocorrências foram gravadas em vídeo, inclusive uma entrevista com a Janet, que na ocasião tinha 11 anos de idade. Durante essa entrevista, a garota, que era o centro, o principal alvo das manifestações, meio que começa a falar grosso. Esse exótico bate-papo da Janet com o Maurice, que inclusive tem completo aqui no YouTube, eu vou deixar o link na descrição, parece uma farsa, parece ventriloquismo, e não mete medo. Ao contrário da cena do filme, que é bem tensa, o espírito desencarnado se identifica, dizendo que o nome dele é Bill Wilkins e que ele faleceu dentro daquela casa. Especialistas que ouviram esses áudios disseram que apesar da voz rouca, áspera, grossa, o vocabulário era bem infantil e que possivelmente a Janet estivesse fingindo. A garota acabou perdendo todo o seu crédito junto à Society for Physical Research, depois que eles flagraram ela dobrando colheres. A Janet se justificou, dizendo que estava testando os investigadores. Em uma entrevista realizada em 2002, a Janet e sua irmã Margaret, que também aparece naquele vídeo, confessaram que foram autoras de várias pegadinhas, mas não todas. No intuito de agradar os repórteres que faziam fila na porta de sua casa, elas espertamente criavam algumas situações. Tá, Getro, mas e o casal Warren? Onde é que entra o casal Warren? Pois é, né? No filme, eles chegam a Londres, como os representantes da Igreja Católica, os bambambãs que vão resolver o problema, mas, segundo o parapsicólogo Guy Lyon Playfair, que auxiliou o Maurice Gross nas investigações, os Warren chegaram sem ser convidados e ficaram apenas um dia. O Ed Warren tentou seduzir o Playfair, dizendo que todos eles iriam ganhar muito dinheiro com aquela história, mas a proposta foi recusada e os Warren, então, caíram fora. Em 1978, um padre visitou a casa e, a partir daí, as ocorrências sobrenaturais foram diminuindo pouco a pouco. Em Invocação do Mal 2, quem resolve a parada, claro, é o casal Ed e Lorraine Warren. Em 1980, o Guy Lyon Playfair publicou um livro contando essa história em detalhes. This house is haunted, the amazing side story of the enfield poltergeist. Em momento algum, nesse livro, os Warrens sequer são mencionados. Hollywood é, de fato, uma fábrica de sonhos. Vou ficando por aqui. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do programa, senta o dedo no like, compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais, me segue por lá também para você ficar antenado, antenada nas novidades. E se você ainda não é inscrito, está esperando o quê? Assine o canal. Tchau e até a próxima.